Repara na tranquilidade, na calma do Augusto subindo a esteira do supermercado. Agora corta pra ele dentro da loja. As luzes, cores, sons e o ponto fraco dele, uma infinidade de logomarcas, tem o efeito de deixá-lo, digamos, um pouco animado demais. Ah, é porque essas marcas aí é muito lindas. Eu fico um pouco agitado, né? Daí, às vezes, eu fico um pouco empolgado. Que o Augusto é lindo, divertido, inteligente, todo mundo já sabe. Muitos vão dizer também que ele é um tanto faceiro. Acontece que parte dessa energia está ligada com o fato dele estar enquadrado dentro do espectro autista, o que significa que muitas vezes ele percebe o ambiente de uma maneira diferente. Com o sensorial mais apurado, esse superestímulo pode causar também desconforto, o que acaba tornando a atividade simples como ir ao mercado um desafio pra ele e pra mãe. O mercado é uma das grandes dificuldades da gente por isso. Ele tem super foco em logomarcas, ele ama propaganda, conhece marca de tudo quanto é produto. Então, ele chega num supermercado, aquilo é um parque de diversões pra ele. Ele fica muito animado, então ele descompensa rapidinho o sensorial dele, logo fica alterado. E é essa a nossa dificuldade, de ficar muito tempo no espaço por conta disso. Porque ele fica muito agitado e ele precisa se acalmar. Já aconteceu uma vez eu abandonar o carrinho e ir embora, porque eu estava no atacadista, a fila era muito longa, mesmo a preferencial era muito longa. Eu abandonei o carrinho e fui embora, porque nem eu não aguentava mais, muito menos ele, que já estava há duas horas no mercado, esperar mais uma hora de fila era impossível pra gente. As filas preferenciais, a carteirinha, que já vem inclusive com esse cordão de identificação do autismo, são maneiras de preparar o ambiente e facilitar pelo menos um pouco a execução de algumas atividades. Quando essa pessoa apresenta a identificação, quem está do outro lado já sabe que aquela pessoa que não tem traço físico nenhum, ela tem uma condição diferenciada. Então vai sim atender, vai entender. É muito comum no autista as estereotipias, os maneirismos, não vai achar estranho. Então essa identificação traz pro autista um direito de ser autista. Como alguns autistas dizem, direito de autistar. O Jimmy, por exemplo, adora ir ao cinema, mas não é toda vez que ele encontra um lugar assim, vazio, sem fila. O que era pra ser um momento de prazer, pode virar sofrimento. Bom, além dos horários, porque eu tenho que chegar na hora, senão o filme começa sem mim, é a pessoa indecisa, a pessoa não sabe o que quer comprar, a pessoa fica decidindo e aí eu tenho que esperar e não cede a vez. E isso incomoda bastante, porque se não sabe o que quer, então passe a vez pra quem sabe. Eles não fazem isso. Outra coisa que também incomoda muitas vezes é caso alguém não note que estou aqui. Não nota que estou aqui, que estou querendo comprar também, ou algo do tipo. E também uma coisa que pode incomodar, mas aqui, nesse cinema específico, isso não acontece, é alguém falando bem alto, fazendo piadas durante o filme, pra todo mundo ouvir como se fosse um palhaço. E aí isso incomoda bastante, mas aqui isso não acontece, aqui nesse cinema aqui isso não é problema não. A carteirinha do autista foi criada aqui em Mato Grosso em 2020, a partir de uma lei aprovada na Assembleia Legislativa. Hoje é a lei 10.997, e criou a carteirinha, fizemos o lançamento, e hoje já são mais de 2.300 pessoas que já fazem uso da carteirinha do autista. Da aprovação da lei pra cá, a Secretaria de Assistência Social tem buscado simplificar o processo. E hoje a solicitação da carteirinha é feita online, por meio do aplicativo MT Cidadão. Ao clicar carteira de autista, já aparece uma lista com todos os dados necessários. Dados pessoais da pessoa no espectro e o responsável, endereço, CID e foto do laudo médico, foto do beneficiário e foto do RG. De acordo com a lei, a competência para expedir a carteira é da CETASC, a Secretaria de Estado de Assistência Social. O processo que durava em torno de 30 dias até a confecção, hoje após a análise, ela é entregue de forma imediata no aplicativo MT Cidadão. Hoje não prevê renovação. O que pode ser feito ao longo dos anos é a atualização da foto via aplicativo, que o aplicativo está em constante desenvolvimento e melhorias. A lei determina ainda a disponibilização para efeito de estatística do número atualizado de carteiras emitidas por município. Ela está em sintonia com uma outra norma, essa um pouco mais recente, de 2021, e que institui o cadastro estadual da pessoa com transtorno do espectro do autismo. Com o cadastro, fica mais fácil pensar em políticas públicas. A partir dessa organização, nós podemos definir o perfil dessas pessoas autistas, definir políticas públicas, saber quais são os municípios onde há maior concentração, desses municípios, quais são aqueles que podem receber determinados serviços, parcerias do Estado com essas prefeituras. É o início da organização de um segmento que tem nos chamado muita atenção pelo crescimento. Por isso é importante que cada pessoa diagnosticada no espectro faça a carteira de identificação. Para falar a verdade, o Augusto ficava sem jeito de usar a dele. Mas sabe o Jimmy? Ele é nada menos que o primeiro piloto diagnosticado com transtorno do espectro autista no país. E a gente pediu para ele gravar um recadinho para o Augusto. Augusto, use sua carteirinha, use tua carteirinha que ela não prejudicará ninguém no cinema não. Pois o recado não só deu certo, como agora o Augusto pode ocupar o posto de garoto propaganda da carteirinha. O lado bom é que o gosto do que eu achar é que, tipo, uma fila que está muito grande, um autista pode passar primeiro. Legenda Adriana Zanotto